Palma da mão, palma da mão A gente merece São Paulo melhor do que tá Fazer o que tem que fazer, mudar o que tem que mudar É Deus quem aponta, a estrela que tem que brilhar Pegue essa cabeça, vai com bolos, vai com fé Faz o coração agora Pode acreditar, é bolos, mata, é cinquenta Pra São Paulo melhorar Pegue essa cabeça, vai com bolos, vai com fé Faz o coração agora Faz o coração aí pra São Paulo Pode acreditar, é bolos, mata, é cinquenta Pra São Paulo melhorar É bolos, é marta, é cinquenta Vamos juntos São Paulo